Bom dia gente, da semana e do outro! Estou agora a ir para a faculdade. Vou ter aulas agora de manhãzita, que é bom. E acho que princípios é o último dia que eu tenho esta semana com aulas. Depois de 4h36 eu não tenho aulas por causa... Uma cena das aulas visuais estava lá na faculdade. Ou seja, depois nós não temos aulas porque as coisas estão ocupadas e isso. O que é bom para adentrar trabalhos e posso acabar de gravar a música para o editor. Finalmente. Portanto... Estou cheio de sono. Bora para as aulas. Esta é a Ana. Nunca apareceu num vlog. Isto é meu vlog? Sério? Ok. Diz lá Ana. Onde é que estamos e o que é que estamos a fazer? Estamos aqui no metro do Campo Grande. Vamos apanhar uma telinha verde para ir até Alameda e trocar para a linha vermelha que vai dar... Vermelha. Ória. Vermelha. Vida no Norte e isto vermelha. Aquela é a Filipe, mas também nunca apareceu num vlog. Também nunca apareceu num vlog. Nunca apareces num vlog? Amanhã aula. Não, não. Não apareceu. Agora apareceu. Sim, sim. Bom dia. Bom dia. Como é que te chamas? Sim. E nunca apareces num vlog? Nunca apareces num vlog. Mais aparecidas no vlog. Vão no vlog? Vão no vlog? Vão no vlog? Ninguém acredita. Agora vou provar aqui. Com este vídeo que é o 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 que é. A porta do metro vai parar aqui. Estás tentando provar-me errado. Inês, estás tentando provar-me errado. Onde é que tu dizes que vai parar a porta? Vai parar aqui. Estás tentando ver aquela coisa. Qual a coisa? Qual a coisa da linha? Qual a coisa da linha? Qual a coisa da linha? Olha lá por aí. Olha lá. O pilar? Sim. O mini pilar. O mini pilar. O pilar vai parar aqui na plaquinha amarela. Vai, vai. Aqui. Ao pilar da linha branca. Mas eu nunca mais chego. O David apanha um escaldão. Ah. Um escaldão. Porque eu não posso vir às altas. Oh, David. Por causa de um escaldão. Não. Não é um escaldão qualquer. É um escaldão. Ah. Ok. Vai parar aqui a porta Alice. Claro. Não conheço. Mais ou menos entre a plaquinha amarela e a porta. Só o teu exemplo lá. Porque é que vai parar a porta? Já disse. Olha. Já vem aí. Já vem aí o metro. Já vem aí. Já vem aí. Vou provar o mundo. Já vem aí o metro. Olha. Não, vai parar aqui. Para de fazer barulho. Olha, queres ver? Queres ver? Vou provar o mundo que está errado. Quem é quem é que vai parar a porta ali? 3, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1. 4, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Estavas completamente errada. Pronto Inês, estás a te ver um almoço. Isto é um metro. 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 Não sabia agora que os seus romanos eram representados. Então é super que tive que pensar que temos mesmo aqui. Não conto nada. Estou a fazer vlog. Estou de cá. Estou de gatinho. Está calor aqui. Estou em casa. Está um calor insuportável. Estava lá fora. Tipo. Tive que molhar a minha cara toda vez que cheguei a casa. E o meu zinho está cheio de calor. Estou morrendo. Estou de calor. E agora vou. Agora não tenho aulas da semana, nem quarta, nem quinta, nem sexta. Mas acho que sim, eu vou a um workshop de sexta-feira. Que é lá na faculdade. Eu vou ver se vou ou não. Porque sabe o sentido. Já não sei se tenho muitos trabalhos. Portanto. A ver vamos. Mas. Não sei. Estou a ver aqui vídeos no YouTube. E aqui a bocadinho vou acabar de compor a música para o editor. E amanhã vou gravar a música toda. Que é para mandar para lá. E já fica despachado. E menos uma coisa vai estar na cabeça. E vamos ver se eu ganho. Apoie-me. Portanto. E depois vou publicar no Facebook. Que é para vocês partilharem. Depois aos amigos. Que é para divulgar. Mesmo que não sejam escolhidos. Ao menos. Fico com o que é divulgado e tal. Portanto sim. E minha gente. Eu estou completamente decidido. Eu ia comprar o iPhone 4. Mas. A gente sabe cá. Telefones. Muito melhores do que o iPhone 4. E mais baratos. Só que eu estava. Não sabia qual era o tal. E eu acabei de descobrir o tal. Tcharam. É lindo. E aqui em Portugal custa 500€. 499€. E aqui no Amazon. Está a venda por 367€. Não vi nem o folho. Obviamente vou comprar isto. Daqui da noite. E não sei quanto é que são os portos. Mas também não fica muito mais certo. Acho que acaba por convencer. Então. Tcharam. Mas só. Estou muito contente. E sim. Vou partilhar isto com isso. E também vou aproveitar para me despedir de vocês. Amanhã. Sim. Que já acabei o instrumental de música. Já acabei o instrumental de música. Toda. Falta só gravar. Mas ainda não faço ideia. O que é que eu faço. Com a voz. E a letra. Mas a minha vou gravar a música. Toda. Acabá-la. Vou entregá-la. O digitor. E depois tenho que ir comprar um livro. Uma saudadeira. Não sei se vou amanhã. Mas tenho que comprar este livro. É isso. E pronto. Vejo. Vou dormir. Então só espero que o vlog carregue. Vou comer um. Um leite branco. Faz bem. Vou dormir. Portanto. Até o vale amanhã. Beijinhos e abraços. E adeus. Tchau.